Música Votação oficial é no G-Show A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL Atualização, enquete UOL Décimo sexto paredão Quem deve ser eliminado no BBB21? Camila de Lucas, Gilberto, Pocá Ver resultado parcial Resultado parcial, total de 260.171 votos Primeiro, Pocá, 64,95% Segundo, Camila de Lucas, 28,14% Terceiro, Gilberto, 6,92% Retinto Música Transcrição e Legendas Pedro Negri